Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho de quais são os aplicativos que eu mais estou usando pro próprio blog e pro Instagram. Então fica aí pra saber. Bom meninas, eu já fiz alguns outros, eu acho que fiz dois vídeos contando quais são os meus aplicativos que eu uso no geral na vida mas agora eu estou usando dois ou três especificamente para subir fotos no Instagram e no Face e pro blog eu não uso o celular porque eu faço tudo no computador. Mas eu vou mostrar quais são esses aplicativos, então vamos lá. Bom, meu celular tá com o Power Bank, pra quem não tem isso, gente, é incrível. Não precisa ser dessa marca específico mas é muito bom, aconselho, principalmente pra quem trabalha com isso, salva a vida, dá umas três ou duas cargas de celular então eu sempre tô com isso e esse fio aqui pra ajudar. Eu estou usando, eu tenho muito aplicativo, eu já contei isso pra vocês, ó, eu tenho muito aplicativo, muito aplicativo eu até paguei bastante coisa, mas tá tudo em gaveta, ó. Mas eu tô usando dois ou três especificamente agora, que me ajudam muito pra edição de foto e tudo mais. Eu não sou uma mestra em edição de foto, tá, gente? Eu sou péssima nisso, pra falar a verdade. Primeiro é o Facetune. Eu sei que, meu, ele é proibido. Ninguém conta que usa o Facetune, porque as pessoas fazem muita modificação, né? Se deixam mais magra, entorta o fundo. É, sim, tem muita blogueira entortando o fundo. E não percebe, acha que tá arrasando, que tá magra. Depois aparece gorda na outra foto, e aí tá magra de novo, e aí o fundo tá entortado. Cuidado, cuidado, gente. O Facetune permite que você se deixe mais magra. Então, eu posso vir aqui, ó, e me emagrecer. Olha a minha cinturinha. Fiquei bonita, vai? Ó, ó o antes e depois. Tá vendo, né? Então, assim, você pode fazer. Você pode ficar mais magra, você pode fazer o que você quiser com o Face. Então, pouca gente fala que usa o Facetune. Mas eu uso pra duas coisas. Pra suavizar minha pele, porque eu tenho realmente vários cravinhos aqui. Então, pra foto ficar bonita, eu vou lá e dou uma suavizada. Eu não tiro o cravinho, eu só suavizo. Ele só fica mais suave na foto. E algumas das marcas que eu tenho na perna. Porque eu tenho muita marca na perna, porque eu já fui picada a vida inteira. Porque eu tive muita alergia, porque eu tenho muito pelo encravado. Então, eu tenho muita marquinha na perna. Então, eu vou lá também e dou uma suavizada nas marquinhas da minha perna. É basicamente isso que eu faço no Facetune, gente. Eu não uso pra quase nada. Olha, acabei de ver que tem um branquear. Que legal. Sabia disso. Ele tem vários recursos legais, tá, gente? Não é pecado usar o Facetune. Eu acho besteira, sabe? As pessoas ficarem lá. Ah, eu uso o Facetune. Meu, normal. É que nem um aplicativo normal. É só você não abusar. É só você não fingir ser uma coisa que você não é, né? Porque aí fica feio. Pode usar, sabe? Você pode suavizar. Você pode tirar alguma coisa que tá ali. Que você não queria que tivesse uma lixeira. Você pode mudar o tom. Você pode deixar mais rosadinho. Você pode fazer várias coisas. Mas não abusa, sabe? Porque senão também não precisa mentir pras pessoas, né? Então, o símbolo do Facetune é esse aqui, ó. Que tá aqui em cima. Aqui, ó. É? Facetune. O outro que eu estou usando muito, e é esse que eu mais gosto, é esse que tá aqui embaixo, aqui, ó. Que chama Câmera 360. Quem me passou foi a minha fotógrafa, a Jana, que tira minhas fotos lá na Insta. E ela contou que era um aplicativo bom. E aí eu comecei a usar. Ele é muito bom, gente. Porque você consegue deixar uma foto absurdamente escura, clara. E sem ficar feia, sem perder qualidade. É incrível. Eu gosto muito desse aplicativo. Ó, vou dar um exemplo. Aqui tá essa foto. Essa é a minha foto, ó. Olha a foto que eu tirei contra a luz. Que horrível. Aí eu vou aqui em editar. Vou aqui em ajustes. E vou mexer aqui. Aqui você tem que brincar, tá? Não adianta eu dar aula pra vocês que não vai funcionar. Mas aí você tem que brincar aqui. Ó, vai ficar feio. Agora é porque eu não tô fazendo com cuidado, tá? Mas só pra vocês terem noção do impacto que dá na foto. Vendo? Você consegue fazer muito truque de luz. Correção de cor. Deixar a foto mais viva. Mais vibrante. Mais bonita. Ressaltar uma cor que você quer ressaltar. Melhorar a nitidez. Você consegue fazer muita coisa aqui. Então é um aplicativo que eu gosto muito. Por mais linda que a Jana tenha deixado a foto. Eu ainda gosto de vir aqui e dar um toquinho de cor nela. Pra ela ficar um pouco mais viva pra jogar no Instagram. Eu faço de usar. Fácil de manipular. Câmera 360. Já passei pra todo mundo. Eu sei que o Instagram também tem esses recursos. Mas não, pra mim, não são tão bons quanto os da câmera 360. Ele já me salvou muitas vezes. Que eu tinha perdido a foto. Ou que eu não conseguia tirar foto de jeito nenhum. Porque, apesar de eu ter feito o curso, tá difícil de manjar de iluminação. Então, ajuda muito. Então, baixa aí. E o outro que eu uso bastante é esse aqui. Que chama Lightroom. Quem me indicou... Esse aqui tá aqui embaixo. Quem me indicou foi o Nelson. Da minha aula de fotografia. Que eu contei pra vocês o que eu tava fazendo. E ele também é muito bom pra esse tipo de ajuste. E ele é um aplicativo profissional. Ele é um aplicativo do Photoshop. Então, você pode importar a foto aqui. E fazer todos os ajustes que você quer. Muito simples, muito fácil também. Eu uso mais ele no computador. Mas, você pode usar aqui também. E quando você não lembra a senha que você colocou no negócio. Eu adoro isso. Olha o que eu não passo por vocês. Gente, eu tô gostando aqui muito caipira, né? Bastou um ano aqui. Meio em Nimeira pra eu ficar assim. Editar. Aí, você vem aqui, ó. Tá aqui a foto. Eu vou aqui em ajustes. E aí, eu posso também fazer tudo que eu tinha que fazer, ó. Equilíbrio de branco. Então, eu posso deixar a foto mais clarinha. Posso mexer no preto e branco. Posso mexer... É bem profissional, tá, gente? É pra quem já manja um pouquinho de foto. Você pode cortar a foto. Você pode mudar a temperatura. Pode mudar o tom. Pode mudar o contraste. Pode mudar o branco, preto, vibração, saturação. Tudo. Pra quem manja de foto. Pra quem tem um pouquinho de foto. É muito bom. Eu ainda prefiro 360. Porque aqui tem muito, 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 muito... Muito recurso. Muitos recursos. Que eu não manjo. Então, lá acaba ficando mais dummy do que aqui. Mas se você já manja um pouquinho de foto, é um aplicativo muito legal pra você usar. É esse aqui, ó. Na verdade, não é nem pro... 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 Pro insta. Pro insta. Na verdade, eu uso... Tô usando ele bastante pra fazer montagem. Principalmente pro blog. Então, eu faço uma colagem. Ele é ótimo. Ele tem vários, vários modelos de 5, de 6, de 10, de 30. De... De colagem que você pode fazer. Então, no computador, principalmente, é uma mão na roda. Eu sei que o Instagram já tem isso, mas às vezes eu não gosto muito de fazer no do Insta e eu pego e faço aqui mesmo, é bem bom. Esses são os quatro aplicativos que eu tô mais usando agora pro Instagram e pro Facebook. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês falando sobre como programar postagem no Insta e no Face pra você deixar pronto. Isso também eu uso bastante no celular, mas pro vídeo não ficar grande, como todo mundo fala que eu falo muito, que meus vídeos tem mais que 10 minutos e que ninguém assiste. Eu vou deixar o vídeo mais curtinho e depois eu faço outro pra vocês contando quais aplicativos eu uso pra gerenciar as contas no Instagram, nas redes sociais. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dê um like se você gostou, se inscreva no canal, acompanhe o Instagram, o Face e o blog. Tchau!